Os engenheiros podem aproveitar o poder das ferramentas de projetos de produtos, visualização, análise e gerenciamento de documentação com a ProDesign Manufacturing Collection da Autodesk. O Autodesk Inventor é uma solução para a engenharia de projetos mecânicos 3D. É possível o trabalho com modelos complexos, a modelagem de elementos de máquinas como engrenagens, rolamentos, CAMI e vários outros, que podem ser desenvolvidos através de cálculos mecânicos. O Inventor aborda três metodologias de modelagem, sendo elas modelagem paramétrica, modelagem direta e a modelagem orgânica, na qual essa é desenvolvida através do ambiente Freeform. O cálculo de otimização de forma é uma grande alternativa para reduzir o peso do projeto. Ele permite que o usuário descreva a atividade real do modelo em seu funcionamento e obtenha um valor mínimo volumétrico para que o componente suporte as mesmas condições de trabalho. O Autodesk Inventor dispõe de um núcleo matemático próprio, o que possibilita que todas as implementações de novos recursos sejam de iniciativa exclusiva da própria Autodesk. Com a tecnologia NCAD, o Autodesk Inventor permite a importação de outros arquivos não nativos Autodesk, tais como SolidWorks, SolidEdge, CATIA, NX e PTC Creo. A tecnologia de nuvem facilitou o compartilhamento de informações com outros setores da indústria através de dispositivos móveis como celulares e tablets, além de permitir que o usuário possa realizar medições, comentários e visualizações rapidamente no aspecto geral do seu projeto. A Autodesk vem implementando diversos recursos na melhoria de trabalhos com grandes montagens, permitindo assim que os clientes possam desenvolver produtos cada vez mais complexos. O Nesting Utility é uma solução para desenvolvimento de estudos e análise de melhor distribuição dos modelos de chapas metálicas, possibilitando assim uma melhor utilização de área efetiva do material, reduzindo custos e desperdícios de matéria-prima. Esse recurso permite a utilização de modelos desenvolvidos em sheet metal, integrando diretamente com o Inventor, para determinação quantitativa de peças levando em conta a própria lista de material. No Nesting Utilities é possível a entrada de valores limitantes para as dimensões de matéria-prima, permitindo o cadastro de materiais novos ou até mesmo partes a serem reaproveitadas. Informações de custo e o tempo de operação de máquina são fatores determinados através de dimensões da chapa e o tipo de material. Elaborando todo o posicionamento dos elementos no plano de corte, a coleção de manufatura proporciona uma integração entre o ambiente Nesting com os recursos do InventorCam, para que se possa desenvolver estratégia de corte, na qual poderá realizar processos de fabricação através de jatos de água, corte a laser ou plasma. Definida todas as etapas do processo, o ambiente Nesting Utilities proporciona a simulação de trabalho e o código numérico que será transmitido à máquina CNC. A análise de elementos finitos tornou-se uma ferramenta essencial para a engenharia. Através desse estudo, é possível analisar e adotar decisões para obter um melhor desempenho e reduzir a probabilidade de falha no produto. Com a coleção de manufatura, você tem acesso ao Nastran CAD, uma solução com ampla gama de teorias de simulação, incluindo estudos lineares e não lineares, fadiga, transferência de calor, tensões térmicas, vibrações e entre outras. Com o Process Analysis, você pode realizar estudos de capacidade produtiva na linha de montagem, possibilitando a identificação de gargalos que impactam no ciclo de construção do produto. Além de disponibilizar toda a simulação em forma de relatórios ilustrativos e metodologia gráfica. A Fact Design Utilities oferece uma biblioteca de maquinários e equipamentos para elaboração de layout de fábrica em 2D. Nele, conseguimos desenvolver as interligações e impor características produtivas, como custo de operador, hora máquina, tempo de transporte entre células e outros fatores correlacionados. As aplicações Autodesk Inventor e AutoCAD Architecture possuem sincronismo instantâneo bidirecional. Uma vez que ocorre uma modificação em um dos ambientes, o outro é atualizado automaticamente. A solução Nevisworks tem como principal objetivo compatibilizar projetos, no qual mescla várias decíclicas dentro de um único modelo para visualização, tendo disponível um avatar no qual pode navegar pelo protótipo digital. Através da detecção de colisões, é possível identificar interferências no projeto entre as diversas áreas, como arquitetura, instalação prediais e mecânica. O HSM é a solução que é integrada ao Autodesk Inventor, no qual trabalha com 2, 2.5, 3, 3 mais 2 e 5 eixos simultâneos. O HSM dispõe de uma coleção de ferramentas nas quais podem ser editadas de acordo com a necessidade do projeto. Sua função integrada com o Inventor reconhece modificações realizadas no modelo 3D e aponta necessidades de atualização do ciclo de usinagem. Afim de visualizar a estratégia de usinagem e analisar se não houve colisões durante o processo, é possível visualizar o percurso total da ferramenta para atividades de pós-processamento. O HSM utiliza modelos genéricos disponibilizados pela própria Autodesk e os maiores fabricantes de comandos CNC. Uma vez em que a rotina de programação é criada, a mesma pode ser visualizada e editada através do HSM Editor. Agora o setup de máquinas se tornou ainda mais fácil, no qual pode-se documentar uma folha com a listagem de todo o acervo de ferramentas utilizadas durante o processo. O Autodesk Fusion 360 é uma solução baseada na nuvem Autodesk para o desenvolvimento colaborativo de produtos. Além do ambiente CAD, com todas as ferramentas disponíveis para modelagem, montagem e detalhamento, o Autodesk Fusion também possui um ambiente CAM para 2, 2.5, 3, 3 mais 2 e 5 eixos simultâneos, além de efetuar estudos de análise por elementos finitos com o ambiente CAI. Sua forma de gerenciamento de arquivos é baseada na nuvem, no qual guarda todo o histórico de modificações do produto e também apresenta em quais montagens um determinado arquivo está sendo utilizado. O Fusion 360 conta também com um ambiente de animações para criações de vistas explodidas e ambientes de renderizações. A solução baseada na nuvem também combina modelagem orgânica rápida e fácil com modelagem sólida precisa, permitindo tornar seus projetos fabricáveis. O AutoCAD Specialized Toolset conta com um conjunto de 7 soluções especializadas, no qual os usuários têm mais de 750 mil blocos inteligentes destinados à arquitetura, mecânica, elétrica, MEP, tubulação industrial, incorporação de dados GIS e a edição de desenhos digitalizados. O Autodesk 3S Max ajuda o usuário a trabalhar com mais eficiência e criatividade, desde espaços de trabalhos personalizáveis a fluxos de trabalhos simplificados. A solução oferece a capacidade de criar, compartilhar e atualizar recursos flexíveis que reagem a alterações nos dados do projeto. O 3S Max utiliza o Arnold como principal núcleo de renderização, tornando possível obter imagens fotorrealísticas para a criação de catálogos técnicos e seus produtos, junto à coleção de manufatura. O Autodesk Volt é a solução PDM para o gerenciamento de documentos de engenharia. Esta solução permite utilizar comandos de pesquisa avançadas a fim de encontrar informações de propriedades do arquivo, como por exemplo desenhistas, projetistas ou engenheiros, data em que foi criado e comentários gerais do modelo, permitindo também uma busca rápida de arquivos. Se interessado em adquirir a ProDesign Manufacturing Collection, entre em contato com a MapData, a única revenda Platinum da América Latina.